Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O projeto Uma Escalada que nos serve de exemplo recebe nesta terça-feira, 25 de setembro, o doutor Vicente Garcia, para mais uma palestra na Casa de Cultura de Itapes. A palestra começa a partir das 7h30 da noite, com entrada totalmente gratuita. Durante o evento, que é coordenado pelo vice-prefeito de Itapes, Sérgio Marocco, e os palestrantes dividem experiências que tiveram em Itapes, relembrando diversos momentos históricos da cidade. A organização pede para que as pessoas cheguem com antecedência, para que consigam garantir um bom lugar durante a palestra. Participe! Música Música